Bom, galera, professor Wagner do curso de gravar, olá, galera, professor Wagner do curso de gravar, aqui pra vocês mais um exercício da ESPCEX, exercício que fala sobre bloquinhos, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício, beleza? Mas isso diz o seguinte, dois blocos A e B, de massa 5 kg e 3 kg, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho pra que você consiga acompanhar melhor comigo, estão dispostos, conforme o desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 m por segundo quadrado e a resistência do ar é desprezível. Sabendo que o bloco A está descendo com velocidade constante e que o fio e a polia são ideais, precisamos afirmar que a intensidade da força de atrito entre o bloco B e a superfície é quanto? Bom, gente, pra fazer esse exercício a gente precisa pensar no seguinte, a força que está puxando o sistema é o peso de A, certo? Peso de A. Embora a gente tenha o peso de B, ele não vai estar alterando na forma como que esse sistema se move, porém, por causa do contato com ele entre o solo, a gente vai ter uma força normal. E essa força de contato vai fazer surgir aqui uma força de atrito, beleza? Como esse sistema está com velocidade constante, a gente tem que a força de atrito em módulo é igual ao peso de A. O que é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a massa de B vezes a gravidade, que tem que ser igual a massa de A vezes a gravidade, beleza? Ah, beleza, professor, tranquilo. Quais são os elementos aqui? Eu sei que a massa de A vale 5 kg, e a gravidade é quanto que é a aceleração gravitacional do sistema? A aceleração gravitacional do sistema é 10. Isso aqui vai me dar um peso de A de 50 N, beleza? O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a intensidade da força de atrito desse sistema. Qual é a intensidade da força de atrito desse sistema? É 50 N, que é a própria força que aparece aqui, certo? Mas eu vou um pouco além. Se eu descobrir que a intensidade da força de atrito é de 50 N, qual que é o coeficiente de atrito? Sendo que a massa de B vale 3 kg. Eu faço 3 vezes 10. O coeficiente de atrito aqui é 50 dividido por 30. Vai dar 5 terços, o que vai dar 1,66. Beleza? A gente consegue aí brincar bastante com esse tipo de exercício, e isso aqui a SpaceX cobra da gente, que a gente consiga manipular de uma maneira muito simples um exercício como esse. Espero que você tenha compreendido. Boa prova para vocês. Até o próximo, galera. Valeu!